Um casal, uma morte, ou um triângulo amoroso, que terminou da pior forma possível. Ele, Hélio, Hélio tem 21 anos, foi morto dentro de casa. Ela é Kathleen, 24 anos. Os dois estavam morando juntos apenas dois meses. Naquela noite, o homem teria invadido o local e matado o rapaz. A moça, meu povo de casa, desesperada, correu na rua e gritava Socorro, meu namorado vai morrer. Socorro, ele foi atacado, ele vai morrer. E vem vizinha de toalha correndo pra ajudar. É mulher esquecendo panela no fogo, correndo pra ajudar. É cara, rapaz, largando fio com mamadeira, rapaz, na sala, correndo pra ajudar. A polícia foi chamada. E a polícia descobre que tudo não passava de uma encenação. Kathleen foi presa, suspeita de ser a mandante do crime. Quem atacou foi o Paulo, justamente o ex-marido de Kathleen. Os dois teriam planejado tudo para ficar com a casa e os pertences de Hélio. Paulo, de 37 anos, também está na cadeia e confessou o crime. Esse caso aconteceu na Zona Norte, aqui de São Paulo. Veja. Dona Maria da Conceição está inconsolável. Meu filho era muito bom, do coração bom. E eles preparando tudo. E eu não frequentava a casa do meu filho, porque eu trabalhava e chegava cansada. E aí então, eles falaram, ah, na hora certa nós vamos pegar ele. E na hora certa pegou, dopou ele. Meu filho morreu, meu filho não viu. Maria ainda tenta entender por que o filho, Hélio Almeida, de 21 anos, foi assassinado de forma tão cruel. Eu estou revoltada, eu estou machucada. Eu passo a noite toda andando aqui no meio dessa casa, lá fora. Eu estou tomando calmante. Minha vida acabou. A mãe da vítima suspeita que o filho tenha sido dopado antes de ser assassinado. Duas seringas, uma vazia e uma cheia, de uma substância ainda desconhecida, teriam sido encontradas na casa onde Hélio morava e foi morto, no bairro Jardim Peri, na Zona Norte de São Paulo. Duas pessoas foram presas pela polícia. São suspeitos pelo crime. Kathleen Paulino Cruz, de 24 anos, namorada da vítima. E Paulo Hernani Severino, de 37 anos, o ex-marido de Kathleen. A real motivação para o crime ainda está sendo investigada. Tudo é considerado pela polícia. Vingança e até interesse nos bens da vítima. O homicídio teria sido muito bem arquitetado. Kathleen, após o crime, até correu pela rua com as mãos sujas de sangue, gritando que o marido havia sido assassinado. Mas seria tudo fingimento. Para despistar ainda mais a polícia, Kathleen contou que era ameaçada por Paulo e que, por medo, não tinha coragem de registrar um boletim de ocorrência contra ele. Sobre o dia do crime, ela explicou que estava dormindo com Hélio na casa dele, quando Paulo chegou para pagar a pensão do filho. Ela disse que voltou a dormir e que, de repente, foi despertada com Paulo agredindo e golpeando Hélio com uma faca. Ela contou que Hélio tentou se defender e que ela conseguiu desarmar o autor do crime, que fugiu logo em seguida. Quando questionada na delegacia por que ela não tinha ferimentos nas mãos, já que havia desarmado Paulo, Kathleen não soube explicar. No depoimento, segundo o boletim de ocorrência, Paulo entrou em contato com Kathleen para os dois fugirem juntos. A mulher foi orientada a marcar um encontro em Budas Artes, na Grande São Paulo, e Paulo foi preso pela polícia. Paulo, ao contrário de Kathleen, disse que é marido dela até hoje e que tinha o costume de frequentar a casa de Hélio, que ele não soube precisar se mantinha um relacionamento ou não com a mulher. Sobre o momento do ataque, Paulo contou uma versão diferente de Kathleen. Disse que ela estava acordada e que foi ela que o mandou assassinar Hélio. Hélio, inclusive, ouviu Kathleen mandando Paulo matá-lo. E teria até rido da situação porque não acreditou que Kathleen estava falando sério. A situação, então, logo depois, evoluiu para uma discussão e para uma briga. Paulo, então, pegou uma faca e matou Hélio. Algumas testemunhas viram a movimentação na casa onde tudo aconteceu. Paulo foi flagrado ao entrar na casa, mas sem arma alguma. Barulho de briga não teria sido ouvido. Kathleen e Paulo foram presos em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. A polícia investiga se outras pessoas também estão envolvidas. Agora, o que eu quero é justiça, porque eu não vou ter meu filho mais. Nunca mais vou ter mais o meu Hélio de volta. Mas eles não precisavam ter feito isso com meu filho, não. Matar meu filho, porque meu filho nem viu dopar meu filho, porque meu filho nem viu morrer. Eles têm que pagar e pagar muito caro. Não. Bom.